E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA18C Hornet. FA18C Hornet, pessoal! Fazendo mais um vídeo naquela categoria de vídeos noturno. O brinquedinho de hoje será a GBU24AB. Porque essa bombinha lá no F16, eu estou com a birra com ela lá. Porque lá no F16, ela tem uma configuração que a bomba pode... Você pode configurar a bomba para ela atingir o alvo e ela explodir só depois de um determinado tempo. E essa função lá no F16, ela não está funcionando. Aqui no F18, até onde eu sei, essa função não tem. Mas você não tem problema não, pessoal. É só um comentário. Vamos fazer um vídeo aqui do FA18C Hornet, fazendo o lançamento da GBU24. Geralmente essas bombas é para um bunker, ou seja, estruturas bem resistentes. Por isso vamos fazer um vídeo noturno aqui. Essa bomba, em particular no F18, ela tem... Ela tem várias... Ela tem alguns modos de lançamento. Para eu não colocar muito vídeo repetido no canal, eu vou dar uma dica para vocês. Espera aí. Espera aí, YouTube. Espera aí, cadê você? Vai lá no Google. Na descrição do meu vídeo aí. Na descrição do meu vídeo aí. Espera aí. Na descrição do meu vídeo aí. Tem um link que acessa o meu canal aqui. Você vem aqui na lupinha de busca e escreve P-Way. P-Way. Eu acho que a pronúncia é essa, mano. P-Way. É o que está escrito aqui na tela. E manda... E manda buscar, pessoal. Ou dá um enter, né? Não sei como é que funciona aí no seu teclado. Como vocês podem observar aqui, já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Tem mais de cinco vídeos dessa arma aqui do F-18. Então, eu já fiz um monte de vídeo deles que você pode usar para se orientar. Como eu falei, ela tem mais de um modo de lançamento. Se vocês virem aqui no meu canal, coloca na lupinha de busca aqui. Escreve a palavra P-Way. Então, vai aparecer todos esses vídeos no meu canal sobre a GBU24. Tanto é que lá o lançamento que eu vou fazer é um lançamento simples. Aqui tem mais opção. Então, como eu disse, para não ficar vídeo repetido, acesse meu canal aqui através do link aí na descrição. Que vocês vão achar mais vídeos. Não é só desse aqui, não. Tem de outros. Tem essa aqui porque eu já fiz um monte de vídeos para esse armamento. E eu estava olhando aqui. Vocês não estão assistindo os vídeos, pessoal. Aí, por que vocês não acham vídeo no... Aqui, tem 18 visualizações. 23 visualizações. 30 visualizações. 16, 15, 19, 21, 21, 10. Está parecendo que vocês não estão precisando do vídeo, não, né? Desse jeito, eu vou parar de fazer vídeo e vou lá para Miami. Tiram as férias. É, pessoal. Vocês têm de dar um joinha no vídeo. Vocês não estão vendo os vídeos. Olha o tanto de vídeo aqui que tem da GBU24. É só acessar meu canal aqui. Então, bora lá. Depois eu ter feito o jabá aí. Espera aí, pessoal. Vamos fazer o lançamento da GBU24. Só mostrar os alvos ali, porque essa missão é de noite. Eu estava fazendo o pré-teste durante o quê? Espera aí, pessoal. Só para vocês verem os alvos lá. Não precisa, eu vou mostrar. Já que vocês não estão vendo o vídeo e tal, não está precisando, né? Rapaz! Um vídeo... Mais de horas para confeccionar. Os caras só têm 20 visualizações. Desse jeito, o tubo vai puxar minha orelha, filho. Espera aí, espera aí. Deixa eu mostrar lá. Beleza. O nosso alvo vai ser esse banco aqui, ó. Como vocês podem ver, tem um soldadinho, um jipinho aqui. Tem até um caminhãozinho que veio reabastecer aqui. Esses caras são foda. Ó, no meio do nada, ó. Ai, ai, ai. Estão no mapa do Golfo Péssico, pessoal. É por isso que esse terrorista deita e rola. Os caras amam e tem lugar nenhum. Mas espera aí. Com F-18 a gente acha ele. Espera aí. Ah, o brinquedinho aqui, ó. Aí, cadê o JTAC? Espera aí. Cadê, cadê, cadê? Cadê o meu amigão? Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Os caras estão lá na frente. Dá para ver lá no horizonte? Espera aí. Alt mais C. Aqui no mouse, ó. Vamos voltar lá. Copiou, pessoal. Deixa eu passar essa missão aqui para a noite aqui. O objetivo é voar à noite. Naquele esquema. Desorientação espacial. Espera aí. Meio de junho. Vou colocar três horas. Três horas. Beleza. Acho que vai dar. A princípio vai estar bem escuro. Se bem que aqui no Golfo Pérsico é cheio de cidade. Bora lá, pessoal. Vídeo noturno. GBU 24. Lançamento, se não me engano, lançamento simples. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. Só configurar umas coisinhas rapidinho aqui, pessoal. Nossa, essa lanterna está forte. Parece que eles trocaram a bateria dela. Bateria não, Mané. Esque não usa bateria não. Eu acho que não. Deve ser ligado na energia da aeronave. Espera aí, pessoal. Só tirar esse trem daqui. Como eu vou me comunicar com o JTAC, eu vou ter de trocar um dos A-Port. Mas isso é depois. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Tá bom. Espera aí. Só mudar esse trem aqui. Só conferir esse meu óculos que está funcionando. Não vou usar, mas sabe como é que é, né? Vai que a gente precisa. Quando você sai à noite, você já tem de sair com esse acessório aí. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Leve-se bem, pessoal. Vamos usar o JTAC nessa missão aqui. Apesar de ser uma arma de GPS, é o JTAC que vai travar o alvo para nós. Travar não. Vai falar onde os caras estão, né? Bora lá. Bora lá. Beleza. Deixa eu queimar o dinheiro do contribuinte aqui, pessoal. Ó, o céu está estrelado hoje, filho. Que bom. Beleza. Vocês vão apontar, porque é mais ou menos para aquele rumo ali, eu já ganho o tempo. Espera aí, pessoal. Espera aí, espera aí. O que é isso aqui, filho? Sai, 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 sai. Esses botão de girar é foda, filho. Quem não coloca três posições é mais fácil, filho. Espera aí, pessoal. Rádio. Espera aí. Ixi, cadê, cadê? É aqui? Não, não é aqui, não. É, cadê a lateral? É aqui, ó. Rádio 2. Rádio 2. Frequência 20. Já está lá no presente. Espera aí, pessoal. Tem que falar com o JTAC. Vamos pegar 15 minutos. 1, 1. This is Enfield. 1, 1, 1. FA 18. Yankee Golf 9, 4, 2, 4. 4, 1, 5, 100. I have. GBU 24. 600. Cannon. Time on station is 0. Plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Esse seria eu dando relatório para ele, né? Para quem não se lembra. Ou para quem não sabe. Aí o JTAC responde. Tipo 3, é. Ele deve estar um pouquinho longe. É de noite, né? Então não vai ter marca. Você quer ver? Beleza. Pausinha, pausinha. Coisa rápida aqui, pessoal. Ele está dizendo que o nosso ovo é um bunker. Beleza. A elevação das coordenadas é 400 pés. E as coordenadas é bravo, maica, nai, nai, 4, 7, 5, opa, 1, 2, 9. Peraí, deixa eu repetir isso com o BM 99475129. Ai, ai, ai. Ai, é. O JTAC aumentou esses números aqui. Peraí, pessoal. Deixa eu fazer uma aulinha aqui de coordenada aqui. Se eu não me engano, são 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 números. Aqui tem mais, sim. Então, peraí. Vamos ter que tirar alguns números aqui, pessoal. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Certo. Eu vou tirar o 7. Dessas coordenadas aqui. Vai ter de sair o 7 e o 9. Se eu digitar essas coordenadas no grid aqui do F18, não vai bater, não. Então, copiou, ei. Então, eu vou ter de tirar o 7 e o 9. Deixa ele continuar ali. 1, 2, 3, 4, 100, 8, MSL, bunker, bravo, mic, 9, 9, 4, 7, 5, 1, 2, 9. Enquanto isso, eu ligo o armamento. Copiei, copiei. Ok. É lógico que eu vou usar a GBU-12. É sacanagem, olha o que eu estava falando, né, pessoal. Na hora que o Jota até acertou falando, eu fiz isso aqui, olha. Você quer ver? Ele estava falando e olha. Beleza. Vamos trabalhar, pessoal. Ele só vai falar agora quando eu acertar o alvo. Ou se eu não acertar, né. Peraí. Peraí, deixa eu trocar. Sai, lavanca. Deixa eu trocar essa página aqui, pessoal. Deixa eu colocar ela aqui para cima, para ficar mais fácil. Eu vou aqui em HSI. Vou mudar aqui para o endpoint 3. Eu acho que é o 3. Não tem problema não. Pode ser. Eu voltei de trocar esse endpoint 3. e vou lançar lá para as coordenadas que o JTAC passou. Lembre-se bem. Eu vou pegar um dos endpoint de navegação que eu já tenho e vou lançar ele lá para as coordenadas que o JTAC me deu. Você quer ver? Depois que você colocar no endpoint que você quer trocar, você vem aqui em data, vem em UFC, a palavra grid vai aparecer aqui e você seleciona ela. Essa aqui é a nossa página de grade. Nossa senhora. Mas ele falou a grade BM. Eu já estou dentro da grade BM. Mas eu sou sortudo, filho. Mas se não tivesse, você pode posicionar aqui, ó. E procurar a grade. Quando ela está fora, você tem que ir apertando nas direções aqui. Como eu já estou na BM, não era para eu estar aqui, mas facilitou a minha vida. Você seleciona ela ali. Olha lá, tracinho de baixo. Agora você digita as coordenadas que o JTAC passou. No meu caso, eu vou ter de omitir dois números. 9, 9, 4. Dá para vocês verem aí? 9, 9, 4. É, 9, 9, 4. Vou tirar o 7 e o 12. Então vai ficar 512. Aí fica 6 dígitos. Tem que ser 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá, entra. Beleza. Morreu, morreu. Está tudo pronto. Beleza. Já vamos ligar o free aqui. Tem que ser rápido aqui, pessoal. O vídeo pode ficar longo, não. E vamos... Opa, cadê você? Cadê você? Ali, ó. Está vendo aqui? Vamos diminuir aqui para vocês. Olha lá o E-Pont 3. Beleza. Vamos ligar o modo AG. E já vou colocar o sensor lá no solo. Para o nosso TGP ir para lá. Vai. E... Já vou... Opa. Vou ligar o... O... O laser... O automático do laser. Beleza. Só trocar esse sensor aqui. Agora tem de ir para lá, né? Ixi, estou aqui. 50 milhas. Espera aí, pessoal. Deixa eu acelerar aqui. Deixa eu queimar dinheiro do contribuinte aqui. Espera aí. Lembre-se de ver. Estamos voando à noite. Olha aqui, ó. Você não sabe se está subindo ou descendo. Ai, ai, ai. Deixa eu virar aqui, pessoal. Para mim não aponta lá para o rumo. Já é alguma coisa. Deixa eu queimar dinheiro do contribuinte aqui. Toda vez que você acelera, você está queimando. Beleza. Beleza. Já apontei o rumo. Estamos a 49 milhas. Já, já eu chego lá. Nosso sensor já está lá no solo. Eu tenho de subir um pouquinho. Vídeo noturno, pessoal. Aqui, ó. Você não enxerga coisa nenhuma. Só com ele aqui, ó. A única diferença que você dá para ver. Aqui é sol e aqui é céu. Ó, o céu está estrelado hoje, filho. Que bom. Beleza. Onde ligar a esquerda? Não vou precisar, não. Deixa ele ir subindo ali. Deixa eu configurar o armamento aqui. GBU24. Está quieto. Espera aí. É só ligar o piloto automático aqui. Deixei ele ali. Deixa eu acelerar aqui. Peguei a GBU24. Eu já vou colocar o laser. Porque está pedindo aqui. Olha ele piscando aqui, ó. Você vem aqui em código. Seleciona aqui. No meu caso é 1688. No caso foi o código JTAC passou. Mas é eu que vou travar o alvo. Então não faz diferença nenhuma. Uma hora eu vou fazer o seguinte. Uma hora eu vou trocar isso aqui para ver o que vai dar. Vou dar a ENTRE. Beleza. Seleciona a outra bomba. Porque eu não sou bobo. Eu vou jogar duas. 1688. Aqui, ó. 1688. 1688. Vem aqui UFC. E vou colocar duas bombas. Não vou perder meu tempo. Eu vou jogar as duas. Você vem aqui em modo. Eu falei que vai ser no modo simples, né. Aqui, ó. PP. FOC SL. 1. 2. 3. Prontinho. A bomba já está configurada. Copiou aí, pessoal. Simplesinho, né. Olha o sensor aqui, ó. Me ajudando aqui já. Beleza. Agora é só subir um pouquinho. Estamos a 34 milhas. Deixa eu subir um pouco aqui, pessoal. Ixi, já estou a 23, filho. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, eu estou falando para você, filho. Não era para estar isso tudo, não. Subir que nem vi, filho. É, conhece aquela história? Devagar e sempre. Eu aponto ele para cima e deixei ele subir de boa. Só colocar um sensor ali. Espera aí. Aqui, ó. Beleza. Estamos a 29 milhas. Ainda tem uma folguinha, pessoal. Enquanto isso, eu alinho aqui. Enquanto isso, eu confere tudo que está aqui. Beleza. Deixa eu voltar lá para cá. Não vou precisar. Free ligado. O automático do laser está ligado. Principalmente nessa bomba, filho. Assim que a bomba descer, o laser já liga. Então, eu vou dar um zoom aqui, pessoal. Vem o Rage. Cadê meu alvo? Cadê meu alvo? Ai, ai, ai. Espera aí, pessoal. Não acredito. Espera aí, espera aí. Cadê meu alvo? Só faltava essa, filho. Espera aí. Não estou vendo. Não estou vendo. Ai, ai, ai. Não acredito que eu vou perder um vídeo, filho. Espera aí, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Não vou perder, não. Cadê meu alvo? Aqui está ok. 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 Deixa eu voltar lá. Ah, ali, né? Certo. Mas o que tem ali? Estou vendo nada, não. Não acredito, filho. Tem nada ali, não, parceiro. Você passou o coordenado errado. Ai, ai, ai. Não acredito, filho. Espera aí, pessoal. Estamos a 18 milho do TGP. Já era para estar vendo o alvo, filho. Ah, não. Faz comigo. Não, DSS. Espera aí, pessoal. Deixa eu dar um de adivinha aqui. Deixa eu procurar. Ah, ali, pessoal. Ele jogou o sensor para cá. Estou longe demais. Ele se zoom aqui. Acredito que eu perdi o vídeo, filho. Não acredito que eu perdi o vídeo, filho. Certo. O sensor está indo para lá. Está certinho. Mas cadê o alvo? Vamos trocar esse free aqui. Não tem nada ali, não, mané. Ah, não acredito, filho. Passa a vergonha desse jeito. Ei, se descer, isso é foda, filho. Deixa eu ver as coordenadas. Deixa eu ver as coordenadas. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver esse trem aqui. Espera aí que eu vou fazer outra coisa. Vou digitar a stand de novo. Vou perder o vídeo, não. Espera aí. Vou criar outro endpoint. Vamos passar para o 2. Certeza. Beleza. Vamos digitar a stand de novo aqui. Vou perder, não. Data. UF-C. Grid. Está na grade BM. A mesma grade que eu estou. Vou digitar as coordenadas. 9, 9, 4, 1, 5, mané. 1, 2, dá ENTER. Acredito, filho. Certo? O sensor está ali no solo. Certo? Eu falei que não ia perder esse vídeo, mané. Ah, Jesus mesmo, filho. Eu quero saber o que estava errado, filho. Eu não acredito, filho. Deixa eu dar um zoom ali, pessoal. Espera aí. Tira esse trem daqui. Espera aí. Vamos devagarzinho aqui para ter certeza que eu não vou perder o vídeo. Rapaz do céu, filho. Imagina se eu fosse uma vida real, filho. Eu ia perder a missão, filho. Deixa eu conferir se está tudo certo aqui, pessoal. Falei, perder o vídeo eu não vou não. Não vou não, mané. Não vou mesmo perder um vídeo. Desculpa aí, pessoal. Como vocês viram aí, tivemos problemas técnicos. Deixa eu confirmar aqui. Enfield, 1, 1. O que é o meu objetivo? Enfield, 1, 1. O seu objetivo é bunker. Obrigado. Travado. Vamos continuar. Rapaz do céu. Eu achei que ia perder o vídeo, filho. Agora é aquele detalhe. Eu vou acertar o alvo? É que depois de uma briga dessa, tudo é possível, filho. Tudo é possível. Peraí, é só trocar isso aqui. Ah, aquele ali está melhor. Rapaz do céu. Eu achei que ia perder o vídeo, filho. E o pior é que ele ficou longo, né? Desculpa aí, pessoal. Como vocês viram aí. Coisa do DCS. Ou então é aquela coisa que tem entre o teclado e o mouse. Entre o trecado. Conhece aquela história? O problema do computador, não. Daquele probleminha aqui entre o teclado e o mouse. Boba, DCS. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Vamos ver se a gente acerta o alvo. Está tudo ok, tudo ok, tudo ok. A bolinha ali, ó. Bora lá. Vamos ver se a gente resolve isso. Opa. Beleza. Vai cair as bombas. Espero eu. O laser está certinho. O alvo está travado. O laser está ligado. Assim que ela cair, ele dispara. Beleza. Bomba descendo. Rapaz do céu. Ok. Está tudo ok. Olha lá. Olha o soldadinho. Os caminhãozinhos. O bunker. E o jipinho. Beleza. Agora rezar para não errar o alvo. Para as bombas chegarem lá. Não deixar o alvo ser mascarado. E as bombas estão descendo. Pelo amor de Deus. Cai em cima do alvo. Não me passa vergonha. Criar. Cadê minhas bombas? Cadê minhas bombas? Não acredito. Ah, meu Deus Nossa Senhora A hora que a bomba não caiu O coração já tava falando Não acredito Primeiro o alvo destravou Procurei e não achei E depois a bomba não chega Nossa Senhora Pera aí Olha o JTC aqui Está se aproximando do alvo lá Lá na frente o foguinho Rapaz do céu Que vídeo Pera aí, deixa eu beber uma água aqui Essa é a vantagem aqui Nós podemos beber uma água Nossa Senhora Fiquei até roco Ah, me credo Deixa eu ver aqui Beleza Pegou todo mundo Eu achei que a bomba Não ia chegar lá não Você viu E eu, hein Vou desligar isso aqui DCS FA18C Tentando lançar uma bomba GBU24 Você viu Foi o sofrimento O JTC Deu as coordenadas Eu mandei o sensor Lá pra cima Quando eu tava me aproximando Procurei o alvo Cadê o alvo Será que eu digitei Alguma coisa errada Aquele negócio Se eu digitei Vou ter de dar um replay No vídeo depois Eu nem vou ver isso Nem vou olhar isso Depois de uma vergonha dessa Ai, eu achei que ia perder o vídeo Falei Vou perder não Ai, meu Deus do céu Que vídeo Que noite Naquele esquema, pessoal Se gostou do vídeo Dá um joinha Se não for assinante do canal Assina o canal O pessoal do Youtube Pediu que a gente pedisse Pra vocês Pra assinar o canal Pra dar o joinha E fazer algum comentário E principalmente Compartilhar o vídeo Senão o Youtube Não distribui o vídeo Pessoal Ele não distribui o vídeo Não tem vídeo pra vocês Ai eu não sei se vocês precisam Valeu Eu vou ver se eu vou postar mais vídeo É do F18 Se não me engano Eu tenho uma listinha lá Tem mais vídeo dele Vídeo noturno, pessoal É só pra Ter essa sensação De desorientação espacial Você viu, vi? Eu coloquei o sensor Nas coordenadas Ele Não Não tem nada aqui não Mané Ai meu Deus do céu É só o DCSB Que faz essas coisas com a gente Quase que eu perdi o vídeo Vídeo Valeu, pessoal Dá um joinha Se gostou do vídeo Compartilha o vídeo Assina o canal O pessoal do Youtube Tá falando Ó Fala pro pessoal Senão tá difícil A coisa tá feia, pessoal Valeu Fui Vai ter mais vídeo noturno E se você acessar O link desse canal aqui Acessa no A descrição do vídeo aqui Tem um link do meu canal Vai lá Tem mais vídeo É só procurar lá Faltem Vídeo do DCS Valeu Fui Vídeo do vídeo 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 Vídeo do vídeo